Paz do Senhor! Quero agradecer aos irmãos pela oração Se estivesse orado mais um pouquinho, eu já vim 100% Eu já estou no 28% Estou feliz Estar aqui mais uma vez Porque gosta do Paulo, quando eu sarasse, eu ia me sentar aqui Aleluia! Gostou um dia que o Sará vai me sentar aqui Aleluia! Sarém! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Mas o pastor estava sempre ligando para mim E orando por mim Toda vez que ele ligava, ficava melhor um pouquinho E ele ligava E aí ele marcou a vizinha e teve que ir para a conversão Trazou, não deu Mas eu não me esquentei com isso não Falei, eu sei que aonde ele estiver, vai estar orando por mim Amém, Jesus! E ele não veio em conta, mas com certeza do Espírito, ele passou por aqui Amém? Amém! E ele já sabe, mas que a vida de todo mundo é vida Todo mundo O dia é curto As coisas, a gente arruma muita coisa para fazer A gente arruma mais coisas porque o tempo é bem A gente não está pronto a fazer muita coisa Porque o tempo a gente não faz o pronômetro das coisas e o tempo Então a gente arruma muita coisa, o tempo é pouco E acaba que a gente se perde Deixa de fazer muitas coisas Que o tempo realmente é pouco Mas eu sou grato a Deus Muito grato a Deus que está aqui Quando eu venho aqui na igreja, eu me sinto em casa Glória a Deus! E o mais feliz, porque toda vez que eu falo lá, eu gosto do palmo Isso que eu vou ser acompanhado Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! De Deus! Uma casa de Deus! É um povo diferente, um povo alegre, um inimigo que vai morar no céu Glória a Deus! Eu fico feliz de estar aqui! E mais feliz de saber que os irmãos gostam de mim Aqueles que não gostam de mim Têm uma simpatia Tá bom, lembra? Abre a sua Bíblia no livro de Hades Capítulo 9 O livro de Hades Amém? Eu vou ler 9 versículos do capítulo 9 Do livro de Hades Amém? Amém? Então, ouvir a palavra de Deus Salmo, respirando ainda Aliaças e morte contra os discípulos Do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote E pediu carros para as sinagogas de Damasco A fim de que Caso achasse alguns que eram Do caminho Assim, homens como mulheres Os levassem presos para Jerusalém Seguindo ele Estrada fora, ao aproximar-se de Damasco Subitamente uma luz do céu Brilhou ao seu redor E caindo por terra Ouviu uma voz Que me dizia Salmo, salmo Por que me percebe? Ele perguntou Quem é tu, Senhor? E a resposta foi Eu sou Jesus A quem me percebe Mas levanta-te Entra na cidade Onde te dirão O que te convém fazer Os seus companheiros De viagem Pararam amodecidos Ouvindo a voz Não vendo Contudo Ninguém Então se levantou Salmo da terra E abrindo os olhos Nada podia ver E arrucou pela mão E levaram-me para a da base Esteve três dias sem ver Durante os quais Nada comeu E nada bebeu Amém? Amém Senhor Deus Para de nós o Senhor E salvamos Jesus Sou grato a ti Senhor Pera tua igreja Pera tua igreja Pera tua paz Pera tua igreja Por cada amigo E congregado Deixando Pela tua glória Constante neste Sanuário Pela tua presença Santa Como o Senhor Ter respondido Muitas orações E o Senhor Ter derramado Em úmeras bênçãos Sobre a tua igreja Meu Pai amado Eu quero pedir Ao Senhor agora Que o Senhor Fale pela minha boca Que o Senhor fale Aquilo que o Senhor Quer falar E não o que nós Queremos ouvir Nós viemos aqui Senhor Em busca do teu socorro Da tua graça Da tua misericórdia Porque nós Acreditamos Senhor Que o Senhor Fala conosco Amém Glória Amém 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 Eu li um texto Dos irmãos Bem conhecido Todo mundo conhece a história De Paulo E sabe O quanto Saberás Colocou maldade Para a sacração E o que é interessante Na história É que quem autorizou Matar os cristãos Não foi os incrédulos Não foi as pessoas Que eram Sacerdotes Foram as pessoas Que deveriam Proteger Que deveriam Interceder A favor Daqueles que falavam De um novo caminho Chamado Jesus Cristo Então quando Eles começaram A pregar E falaram Jesus Houve uma perfeição Muito grande E eu e você Nós que estamos aqui Nós somos felizes Porque ninguém percebe a gente A gente prega A gente fala E ninguém faz nada Talvez se matasse A gente crucificava A gente pregava Com mais força E as pessoas Ainda acham Que vir para a igreja Mostra uma obrigação É não É alegria Porque vir para a igreja É certeza Que você é a oração É acreditar Que mesmo que você morra Você vai desocitar O mundo é muito grande Muitas pessoas hoje Estão sendo crucificadas Por causa do nome de Jesus E as pessoas Aqui no Brasil Estão brincando Com a palavra de Deus Eles não sabem O que eu quero A mensagem que eu quero trazer Esta noite para você Não é Eu não vou falar sobre Paulo Eu vou dar uma introdução Para você entender A minha mensagem Esta noite Eu vou falar Daqueles que ninguém conhece Daqueles que o Senhor O Senhor guarda hoje Está aqui debaixo das aças Para usar na hora Que os vão precisar Daqueles que Quando o Senhor pensar Que não tem ninguém Deus vai levantar eles Eu vou trazer uma mensagem hoje Que debaixo das suas É o tema da minha mensagem Para que você Entenda Que mesmo que Ninguém te veja Você tem uma importância Muito grande No reino dos céus Deus te sempre é feliz E tem uma importância Muito grande No reino dos céus Que às vezes Eu estou escondido E ninguém veio Mas Deus veio E o que é importante No reino dos céus É que Deus me veja Eu quero que você me veja Eu quero que Deus me veja Porque você Não tem nada para me dar Você não vai me recompensar Não tem nada O que você tem para me dar A não ser fazer Para ver Enquanto eu falo Não para você Você só vai me dar A paz do Senhor Enquanto eu disser Assim para você Não tem que eu falar Não Você perde a graça Comigo Você não vai descer Mas eu não Vim falando Não para Deus Eu vou dizer Descindro para você Mesmo que eu não consiga Fazer nada Eu não vou te pagar Eu vou te recompensar Porque o que você fez Eu vou te devolver Então quando Paulo vai andando Eu pego uma carga De motorização Para matar Porque Paulo já tinha Um instinto De espírito De morte De armos Essa força Que adianta o homem Com tanta inteligência Com tanto conhecimento Tanto a intelectual Como a intelectual E o matador Quer diante É o menor um leigo Cheio da presença De Deus E amoroso Do que o grande Intelectual O mestre Mas acabou Tem muita gente Construindo a igreja Cheia de conhecimento Intelectual Até tanto Mas de uma estupidez Tremenda Era melhor Que eu tivesse A vida da escola Não aprendeu nada E o Paulo estava lá E o Paulo estudou Um gabariel Estudou nas melhores faculdades Se formou Era chamado Doutor da lei Mas de um espírito maligno Queria matar Só então Que tem hora Que não adianta Você lutar contra a força Porque você não tem resistência Não adianta você Se levantar contra mim Contra o pastor Contra o emprego Contra a irmã Não adianta Você vai matar Eu mas Jesus te pega Você vai jogar A praga de mim Não vai pegar Porque Jesus Não deixa Eu escuto E bloqueio Não é Graças a Deus Nessa igreja O povo não faz isso Ele só olha pra mim E gosta da gente Aleluia Porque se você desejar Qualquer coisa contra mim Jesus te pega Eu não vou fazer nada Eu já tenho Quem peleja por mim Você já tem Quem peleja por você Ou você acha Que pra você sair Da sua casa Que o diabo Apontou as peças Desgramadas por aí Tentou achar Algum jeito De atropelar De alguém De malpar Fazer qualquer coisa Aí Jesus Não tapa na cara Ele diz Não Ali Ele guarda ele Sou eu Passa a tua bola Mestre os teus Pra lá Os meus Muito Eu Irmãos O salvo Ia pra Damasco Foi o azar dele Os filhos da carreira dele Mas eu gosto disso Olha pra onde ele foi Pra Damasco Tinha tanto lugar pra ir Que foi no novo Damasco O cara é errado Tem hora O inimigo é tão burro Que até quando ele vai fazer maldade Pega o caminho errado Ele sabe Ele podia ir no novo lugar Foi no novo Damasco Só que ele esqueceu De uma coisa Lá em Damasco Que não tava De ananias Ninguém conhecia Só Jesus A Bíblia diz Que tinha um discípulo Lá chamado Ananias Aí a gente Que ouve o que é Esse Ananias Ninguém falava dele E aparece Não vindo nada Ia lá Com toda a força Autorização Pra matar todo mundo Mas se ele iria Pra Damasco Quando ele chegou lá Com os sacerdotes Fala assim Eu quero aqui Uma carta Pra ir pra Damasco E Jesus disse Tu te ferrou Porque lá Que não tava De ananias Mas ninguém Ninguém mexe com ele Tem um discípulo Meu lá chamado Ananias Que tá aqui Debaixo do meu braço Eu te pego Antes de você Chegar lá Então Por isso que a Bíblia Fala Que nenhuma arma Corjada do inferno Pode encontrar você Não tem jeito Porque o Senhor Eu toco muito disso Tem umas coisas Na Bíblia Que é meio complicado E dá pra entender Você tem que levar Na graça de Deus Por exemplo Jesus disse Ah Jerusalém Como eu Como uma galinha Queria colocar você De parte das minhas asas De proteger Colocando a gente Como Bíblia E ele colocado E você entende Um negócio desse Tem umas coisas Que é meio assim Não é E eu tentei Entendeu Que estranho Esse negócio Mas aí O Espírito fala assim Meu filho Isso é Proteção Isso é Calor Quando o pinto Está debaixo das asas Ninguém mexe Pensa Costa de uma galinha O seu filho Você vê a barracena Que é Jesus Falou assim Costa Na minha igreja Quando ela está Debaixo das minhas asas E você Vai ver Quem é o dono Debra Quem é o Protege O ar E o salão Foi Uma maior Volgação Os seus matadores Já tinha matado Estevam Deu certo Ele matou Estevam Pegou a roupa Chocou E quando ele Vai andando Para Adamás E aí A Bíblia diz Se aparece Uma luz As pessoas Sabam que ele Carro do cavalo O cavalo Não achei Tudo bem Deixa o cavalo E aí Ele andando E de repente Ele caiu Uma luz Muito forte Apareceu Nesse Quando as irmãs Estavam cantando Ele Ressuscita Ele veio Ele volta Estavam lembrando Dessa palavra Porque Jesus Nem esperou Muito tempo Para encontrar Com Paulo Jesus Veio Não esperou Nós estamos Até hoje Esperando Jesus Jesus Deu uma Antecipada Assim Quando o sal E 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 eu vou ter Que voltar Agora Não sei Eu tenho Eu tenho Que pegar Um camarada Ali Que ele está Metido A grandão E quer Pegar O Ananias E o Ananias É meu Carro Ananias É meu Ninguém mais E o Ananias Não E o Ananias Estava em Damasco E esse sal E o sal E o sal E o sal Está perseguindo Os meus Só que eu disse Para eles Que eu estaria Com eles Todos os dias Até a Construção Do céu E que eu Não abandonaria A ele Só um ruim E quando Jesus Aparece A glória De Deus Foi tão grande Que ele caiu Matador Do chão Rosto Do pão Na terra Humilhado E cego Cego É por isso Que Paulo Fala Por isso Que ele Foi ser um homem Que foi ao céu E viu tantas coisas Que não era mesmo Falar Ele não podia Falar bem Não Eu aprendi Que nesses três Dias Que ele ficou cego Foi muito É verdade Porque tem horas Mas que para você Ver Jesus É ficar cego Muito O segredo De ver Jesus É ficar cego Para o mundo Quando você Fica cego Para o mundo Você vê Jesus Mas quando você Vem lá Para o mundo Você não vê Jesus Então ele caiu lá Ficou três dias Com os olhos Fiscando E ali Olha só Jesus conversa Agir E as pessoas Pega o meu Mão dele O cara Matador Bravo Precisando Ser guiado Olha a comunicação Jesus diz Para esse Salvo Salvo Por que Tu me percebe Rapaz Ele diz Como assim Eu percebi Que é tu Eu não me conheço Porque senão Você não me conhece Ou você não me conhece Você mata Aqueles que falam De mim Aqueles que servem De mim Que me adoram Não me conhece Eu estou Esse que Se você toca Ele Eu te pego É duro Para você Me calcitar Contra o avião Jesus estava dizendo Sabe o que A Bíblia Não é um negócio de ferro Que usa Para colocar Boa E dói Para danar Toca no vazio Do bolho Pula por dele Ele vai longe Aqui é uma coisa Doída Jesus estava dizendo Para o Senhor Não vai Que eu vou te tocar E não Queria Que eu te toque Do jeito Que eu vou te tocar Porque eu não vou te tocar Com mãozinha de graça Eu vou te tocar Com mais de mão É o Salmo Descão 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 Porque todo homem Homicida É covarde Todo matador É covarde Só mata Na covardia Eu falo com os pederenses Eu nunca vi Um bandido bravo Quando a polícia chegou Chegou lá Para o chão Quando ele está na hora O arrocha Ele bota a mão no chão E diz Que foi ou não Senhor Todo matador E seda É covarde Jesus sabe disso Então Jesus Pegou E porque Ele bota o coelho Jogou ele no chão Deixou logo ele certo Ele todo poder Está na mão dele E ele saiu guiado Agora Para onde levaram ele Para Tomás Só que Lá ainda mais O antigo Está o Ananias O Ananias É o protegido De Jesus E se ninguém Ia saber Que Ananias O pastor Sempre tem essa cena De pálvora Como Deus é maravilhoso Ninguém ia conhecer O pastor Paulo Ferreira Se derrubou E salva Ele que dá O ministério E o dia Foi descontado Nessa terra Todo o dia Mas o senhor Ia ficar Mas não Mas um dia Lá no céu Ele disse Não O pastor Paulo Ferreira Eu deixei ele lá Mas eu vou tirar ele Porque eu tenho Uma grande obra Porque eu vou precisar Do nome dele Da minha história Olha Deus resiste O nome de cada um Na sua história Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim O nosso nome Está escrito no livro Mas não é só O nome seu É o nome E a sua história Tudo aquilo Que você fez Ele está registrado No livro da vida E um dia Todo você Vai acontecer Uma história E eu Eu conheço A história De você O pastor Não conhece A história De você A gente Vem assim Mas um dia Não vai conhecer Porque a Bíblia diz Que até o seu Vídeo Vai ser revelado Eu já falei Para Jesus Jesus tinha Me estando Na festeira Que eu estou Até com vergonha Quando o senhor Rebella Eu falei Jesus Não precisa Rebella Você já está Mas a Bíblia diz Que vai ser É Eu sei Vai ter muito Credo Vai passar A sua ficha Lá Aquele filme Se o Deus Passa E o senhor Vai falar Eu vi Eu estava lá Você achou Que eu estava Sozinha Eu estava Não Eu estava lá Eu resisti Tudo Você escondeu Do pastor Escondeu De todo mundo Mas eu vi Vai ser revelado Aqui a tua história Eu acho Mônico Porque lá Não tem espírito De vingança Só de alegria De carinho Um tesouro Você vai ter carinho Tanto de besteira Seu peinamento E eu morri Você vai De mim Mas aí Depois Jesus Ela passou Uma borracha Uma borracha Geral Para ser Lá Ela disse Que a coisa Não já passou Agora Que a nova Vida Fica tranquilo Que aqui Isso não conta Porque lá O meu sangue Já te purificou Por isso Que você está Quando ele acontece Esse ato Com ele Ele vai ficar Três de isolado E aí Acontece Uma parte Interessante Da história Da vida De Ananias Porque o senhor Vai lá Talvez o Ananias Tivesse servido A Jesus Durante esse tempo Todo E ele nunca Tivesse Uma experiência Dessa Qual é Uma coisa Interessante Aí Jesus Aparece O Ananias Eu quero Que você Vá lá Numa rua Chamada Tem um tal De sal Lá Ela disse Eu Senhor Quem é É o sal O sal O matador Eu fiquei sabendo Que deram a liberação Para ele E matar Todo mundo Eu sei O que eu falo Certamente A mulher Deve ter A mulher A mulher A mulher Só fica Longe Porque Quando Chega Eu vou Primeiro Eu vou Primeiro E vocês Ó Faça Para que Não seja Morto Sadão Gente Foge Porque Davi O matador E vai ter Uma grande Destruição Aqui na Mas eu acredito Também Que a minha Saber Dessa conversa Toda Foi para o joelho Orar E disse Senhor Não deixa o salvo Chegar aqui Não Eu acredito Muito No seu Enframento Essa palavra Acredito Que o senhor Deixa não Mulher Que vim Vamos orar O salvo Davi Vamos orar Eu acredito Que pode ser Uma hora Que chega Lá no céu E Jesus Diz Bem-vindo Eu vou Aparecer o salvo Por causa Da tua Moração Aleluia Eu tenho certeza Que alguma coisa No céu Não chegou Porque o negócio É dado nisso Tem gente Que é tão assim Colada Com Jesus Que não adianta Nem olhar Para ele Atravessar E ter feito As alunas O resto Pastor Tem um negócio O reino Dos céus Que ninguém Eu sei A gente vive Muito Eu falo assim Na escola Tem uns grupinhos Cada sala Tem um grupinho Tem em todo lugar Tem um grupinho E aquelas pessoas Que tem uma oportunidade É o Lá na minha escola Eu não achei Esse cara O cara Quem que eu fiz Tirei todos os grupinhos E separei Sala Vai ter um No ar Eu já estudo Há tantos anos Falando em vossos Mas me deixe usar Com ele É o que? É minha Vossos fazer Amizade Com o outro Você tem que aprender Sempre Qual que é ser um amigo? Você tem que ser vários Amigos Mas é porque O nosso grupo A gente tira a nota Pois é Você atrapalha E o outro Tira a nota Baixa Para você Vai ficar com aquele Fraco Ajuda A gente Vim de um Pes Para que Esse grupinho Mas eu fico Analizando Que no céu Jesus também O grupinho E isso Ela é Jesus tem um pessoal Assim Colado Dele Pensa Uma coisa Gloriosa Então quando O saldo Vinha lá Está lá O damas Tira um grupinho Lá Coordenado Nesse saldo E o anil Jesus diz Nesse Nesse aqui Não Se quiser matar Do outro Lado Você vai Nesse Aqui Você não Mexe E quando Ele entra O Senhor Aparece A sua plana Ele diz Eu quero Que o favor Deus Deu até o endereço Olha Se Deus Deu o endereço Lá O saldo Lá Você acha Que Deus Não sabe O teu nome Você acha Que Jesus Não sabe Quanto Moras E no saldo Quando você tem Que está em casa O seu idade Está lá Na onda Imagina Se o Senhor Chega lá 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 No mês Se ele não Tivesse em casa É por isso Que eu sempre Foto E a bênção É algo Tão interessante Que as vezes As pessoas Dependem de gente Que eu respeito Hora Vem viver Que eu respeito Temos Que é uma dificuldade Danada Para conseguir As coisas Não é João Tem uns Que tem uma facilidade Mas não É muito Nada Aqui De repente Tem gente Chega na igreja Não Do nada Arrebentado Com um ano Dois anos Que ele está na igreja O negócio Que Deus abre as portas Do céu Para ele E ele muda de vida E tem outro Está daqui a 50 Então não acontece É umas coisas assim Mas eu vou tentar Entender o conceito É porque tem uns Que quando vem para a igreja Vira chocar O jantar E tem outros Que vem para a igreja E fica brigando Com Jesus Jesus está falando Assim Anda no meu cabelo Eu vou fazer A minha vontade Se der Tem um fim Só para ir Passa do Senhor Jesus vai por aí Não vai te arrebentar Não vai dar certo Vai por aqui Vai por mim Ah mas terça-feira tem Não Jesus Hoje eu não vou Rapaz Vai por mim Eu já determinei Uma bênção Para você Hoje Lá Jesus vai Tem uma coisa Se a bênção Vira Não leva o céu Não Se não tiver Ele está para outra Ele vai estar No chão Glória a Deus E aí Toda vez que você Tente receber A bênção Eu acho que Porque você não sabe Que hora Que a tua bênção Vai Você não sabe Mas o Senhor sabe E o Senhor É a tua Então o Senhor Chegou lá E o Ananismo Se o Ananismo Tivesse lá Nós não íamos Ser o Ananismo Porque o Ananismo Mostra o contrário Paulo O Senhor percebe A diferença Do Do incrédulo Para aquele Que é o Senhor O incrédulo Não tem que ver Nada Só Isso eu vou matar E o Ananismo Diz assim Senhor Me manda não Saulo é matador Se eu for lá Esse camarada Não tem ouvido O tanto que ele é ruim Tem matado Arrastado Aprendido Eu não quero Matar desse homem Não O Senhor Vai mandar Lá com ele Dá um Para mandar Outro Não Não Porque era o Ananismo Que estava lá O Ananismo Tem que aparecer Na história Você precisa Aparecer Na história Do Reino Você não pode Se esconder Você não pode Ser o Ananismo Você tem que aparecer Pronto Porque na hora Que o Senhor Quiser te usar Você tem que estar Pronto É comum A gente sabe disso Todas as vezes Que Deus procura Alguém As pessoas arrumam Uma desculpa Na Bíblia É sempre assim É ou não? Sempre tem uma desculpa E o Ananismo Parece que eu poderia ler Aí o Senhor O Senhor disse Não O Ananismo O Amador Deu certo Já tratei Com ele Não é marroto Nem urso Nem leão É cordeiro O homem está Até sério Eu já sabia Que você ia estar Com medo Eu já sabia Que você não ia Parar ele Até a terra Você tem ele E tem mais uma coisa Para ele Ele tem que ir lá Com o limão A responsabilidade De outro Agora o Ananismo Espera aí Como é que é? O sal Está cego Está Ananismo O homem está lá Amarradinho A sua disposição Você tem que ir lá E é você Que vai fazer Com que ele veja Aleluia E os pessoas Na mesa Batendo lá Na porta Da casa Do homem Lá para entrar Todo tempo No cantinho Aqui Para que eu Me convive Eu não estava O sal O sal O que ele está fazendo Ele está cego Tem três dias Que ele só O homem Tem três dias O homem No dia de noite Não come Não bebe Só orando Aí o Ananismo Já tem que ir Mas o esposo Você está Tres dias Sem comer Você não tapa A dele Não aguenta Nem o açougue E o Ananismo Entra bem com medo Porque ele também Entra bem Que fosse tudo Porque não é você Se ele estivesse Nessa situação Também Não era o jovem Se o Estado Ismã Estivesse batendo Na porta Eu acredito Que tinha trinta por cento De crente Aqui na igreja Oxe O Estado Islâmico Vai passar lá Na igreja O chão O Estado Islâmico O Estado Islâmico O que dia é Vai ter que dormir Vou não Sabe por que você morreu? Porque você tem medo de morrer O Andandias também tinha Ele estava no meio de poder Ele estava no meio de poder Ele estava no meio de estados O Estado Islâmico Ele estava me matando Esse cara está me julguando Ele está me torturando Mas tem muitos crentes lá Agora é de medo Que não está ali Mas está avisando Está preso Sendo queimado Decolado E dizendo assim Eu amo a Jesus Ele morreu por mim E eu vou morrer por Ele Eu não vou tentar É por isso que eu Me preocupo muito As coisas boas da vida E a comunidade Porque às vezes A comunidade Faz a gente esquecer do Senhor Quando a gente não tem A gente chora A gente juma Não é não Irmãos Quando eu me converti Eu já falei Porque eu era miserável Eu jijoava A minha noite Por duas razões A primeira Porque eu queria Que Deus me cheisse de poder A segunda Porque eu não tinha Ponto para comer Então já aproveitava O meu papo Que não tinha medo Não é meu irmão? E já jijoava Eu ficava vendo E às vezes eu falava Eu falava com os irmãos Que tinham muito pouco Para comer E eu desejo de joar E eu falava Hoje eu não vou jejuar não E por que? Porque eu não vou jejuar Senão minha mãe Teria um pouco de forma Lá tão bom Aí eu ficava assim Não, eu não vou jejuar Mas nem dava muito pouco de forma Só ele que tinha Então um dia eu criei Uma confusão com Deus Eu também tenho direito Deus me dá o direito E eu ouço Um dia eu cheguei para Deus E falei Se eu abatei dois judãos Jeju Acabou o meu jeju Não acabou o meu jeju Foi, gostou? Só passando fome Não, eu não vou jejuar Não, eu não vou jejuar não Mas eu tinha uma voz Peraí que eu falei Não, que foi? Por que? Falei Enquanto eu tiver bom Em casa Eu não jujuo Só vou jejuar Quando eu tiver bom Eu estou jejuando Não tem bom Peraí Eu quero ver Por que eu vou lá Que eu vou casar em casa Para me ver Se eu dou bom Talvez se A gente tivesse Falta de algumas coisas A gente ficava Mais perto de Deus Mas a mudança Tira a gente De perto de Deus Progresso Atrapado Porque noutra hora Quando eu ia no dia Tava A gente dobrava A calça até o joelho Chegava na igreja Com o sapato Chegava A roupa toda molhada Mas você chorava Enxugava Aqui no altar Orando e agradecendo A Deus Porque você chegou Agora hoje É difícil Sair do carro De casa E entrar no carro Para vir Para ir ver Mas dificuldade Carro também Deixa o voo E o carro está Dizendo Entra em mim Rapaz Se não O senhor vai ter dinheiro Para colocar as ruínas Para me rodar com você Entra logo Até o carro Que não tem vida Fica dizendo Liga logo Vou para a igreja Rapaz E você fica Longeminado E hoje A gente é preguiçoso Por quê? Eu, por exemplo Trabalho Eu não pego peso Eu só escrevo E antigamente Eu trabalhava Carregando carrinho De concreto Chegava em casa Seis horas Toda arrematada Tomava banho Eu ia para a igreja E estava aqui Aí eu já acabei Da peça Mas que é o carrinho De concreto Que treze Que treze Que treze Aí eu pego Alguém com Deus Eu digo Não quero essa caneta Não me dá um carrinho concreto Mas é para o outro Não é vale Eu não quero não Quero só E o carrinho concreto Me trouxe Coluna quebrada Juntou ferrado Cheio de fé De nenhum rompion Graças a Deus Que eu não vou precisar De eles Para ir para o céu O diabo colocou Pesas que eu quero ver E me pediu Subir Não atrapalhar em nada Eu vou subir No meio de dia Eu vou subir Tem alguém que faz o fim Eu vou subir Não tem jeito Porque para mim Subir Independente disso Eu dependo de Jesus Eu prometo Eu estou bom Vou ir embora Quem quiser ir É muito bom Quem não quiser ir Não tem problema não Se você não quiser ir O que você vai esperar Nesse mundo aí A irmã cantou Quando ela cantou Eu estou pensando Que ela falou O mundo ruim Está tudo ruim Está bem Está bom ou não E você pode ter O que for O que for Que está ruim Você pode morar Onde for Está ruim Você pode estar com medo De levinho Está ruim Porque o mundo Está vazio Está seco Não tem amor O que predomina É o ódio Não tem amizade Não tem imandade É cada um Por si O mundo Está ruim Eu estava falando Para uma mãe E ela falou Senhor Hoje a vida é difícil Eu não consigo Ter o domínio No meu filho Eu não sei Se a senhora Tivesse dois Eu leia por isso Se a senhora Tivesse onze Tinha tempo a dia Porque onze É o homem Aí você tem dois E você não cria eles Antigamente O papai tinha onze O menino ia para a posse E a menina Estava com a mamãe Quando chegar A noite O menino Todo mundo Todo mundo Hoje o pai Vai trabalhar A mãe vai trabalhar Quem queria teu filho Eita Jesus Quem queria teu filho As pessoas Criam o nosso filho É elas que ditam O que os nossos filhos Vão fazer Aqui que a gente Não quer que eles façam É o homem Quando é fim de semana Quando é fim de semana Aí você vai para o choque O menino só para o lado A mulher com o outro E tu fica só assim Sentado lá com a sua cabeça Não vai ser a despesa Não vai ser a despesa Não vai ser É a vida é assim Eu fico feliz Pastor Pela vida Do seu exército Estar com essa menina Maravilhosa Cantando Poucos têm esse privilégio De dar a família Criou no caminho Para morrer Às vezes eles vão embora E a gente fica só assim Eu construí lá na frente De casa Um escritório lá E acabei botando Uma cama lá Porque a casa ficou grande A minha menina casou O outro quer casar E eu vou ficar só Uma casa de quatro Quatro Fazendo o quê? Perdi o gosto Já Vendo a casa Aí eu fiz um negócio Pequeno lá Para mim e minha esposa Falei Eu vou fazer dois quartos Para não ficar Eu e tu E eu E eu e o centro Não é? Vai ficar assim Então eu espero Que os meus filhos Um dia vão casar E sejam grato É um negócio Comida de sol Que é boa É ou não é? Mas eu estou doido Para comer na casa De meus filhos Quero ver o dia Que eles vão ligar E falar Pai Hoje mamãe não vai fazer comida Me almoçar aqui em casa Quando está assado Aqui no domingo Vamos sair Vem mãe Faz a comida Comer na casa Coitada da minha mulher Fazer comida a vida inteira Para eles Fala Vamos dividir o povo Me unir tudo Na casa de fulano Depois vamos para a casa Do outro Isso é para mim Não tem problema não Mas vamos dividir as casas Para a gente ficar sempre Juntos Então quando Deus Escolheu o Ananias Para essa difícil missão Ananias tinha algo especial Dentro dele E ninguém conhecia o Ananias Nem mesmo o Saulo Mas o Ananias tinha um revestimento De poder E era um bichotó De Jesus E quando ele chega Na casa Onde o Saulo está Ele ora E ele fala assim Irmão Saulo Ele já chega Mas estou tratando o Saulo Como irmão A princípio Ele não queria nem vir Ver o Saulo Mas eu quero Trazer uma palavra Para você Aquilo que te mete medo Assim diz o Senhor Hoje Deus está tratando Por causa de você Hoje Deus está tratando Tratando por causa de você Mas não é porque Você é bom e eu sou bom É porque Deus é Deus É maravilhoso É glorioso É por causa da graça E na misericórdia Eu vou mostrar Eu fico pensando Irmãos Tudo o que você quiser Tudo Eu vou tirar pelo O pastor aqui Que tem mais tempo De estrada E mais sofrido que eu Tudo o que ele fez Tudo o que eu fiz Tudo o que você faz E você acha que faz Você sabe o que Deus Ele diz Quando Deus olha O Senhor fala assim Tudo a tua obra Para mim é um trago De muitíssimo Não era para deixar De fazer as coisas Era para olhar para dizer Não vou fazer Nada não Quando eu estou fazendo Trato de modícia Ou não era É para você entender Que tudo o que você recebe É por causa dele É pelo amor dele É ele que faz a obra Não é por causa do nosso trabalho É tudo por causa dele É pelo amor dele É na graça dele Olha só Eu só ia dar meu filho Para morrer por um pecador Por um pecador Por um pecador Não vai dar para nada Aonde que eu ia me apresentar Mas quando eu me apresentaria Um cara em um mundo Para falar assim Eu quero ser crucificado Coroado Espio furado Morte Enterrado Por causa daquele marginal Aonde? Porra marginal Mas isso Deus faz Deus faz por mim Por você Porque Deus não é igual A gente O grande inimigo nosso É a morte E o que estava em evidência Aqui era a morte O apóstolo Paulo Estava matando Estava prendendo A morte estava em evidência E ninguém queria morrer E ninguém quer morrer Mas tem uma coisa Lembre-se disso Pois Jesus falou Quem confera Será Será E quem a espada Matava A espada Morte Olha Como é que o Paulo morreu? Pastor Paulo Como é que o Paulo morreu? Decorado Foi cortado Olha só O Paulo matava as pessoas Nasci no pacão No meio do peixe O Paulo foi oferecido Em sacrifício Passava a espada nele Agora presta atenção nisso Não é porque eu e você Aceitamos a Jesus Que nós estamos imunos De algumas coisas Não Você vai ficar doente Você vai passar por doença Você vai passar por grandes problemas Grandes dificuldades Mas tem uma coisa Que eu quero falar para você Nesta noite Tudo que você passar aqui Você só passa aqui Mas eu tenho certeza E nós temos certeza Que quando nós chegarmos lá Nada disso Nunca mais nos admitirá Lá não tem dor Não tem morte Não tem fogo Não tem decepção Lá só Roram em paz No Espírito Santo De Deus Mas quem não passa por isso aqui E não aceita o sacrifício de Jesus Vai carregar todo o sofrimento E vai passar a eternidade Como o sofrimento É por isso que Paulo Eu acho que ele era bem louco Foi ele que disse que ser grande é louco Então ele era bem louco Olha o que Paulo fala Porque as momentâneas tribulação Irmão, que momentâneas tribulação é essa? O camarada fica preso Leva uma parede chicotada Escovedeada Pedrejada E ele chama isso de momento E ele saiu ainda dobrado Por tudo isso Como você entende o negócio desse Que eu vou entrar ali No trem desse A gente não mete uma surra De um papai Que fica murmurando Rapaz Vai aguentar quarenta Se patado de outro Se arrastar No meio da rua O Paulo foi arrastado No meio da rua Mas sabe por quê? Porque ele também arrastou Muitos crentes No meio da rua E ele achou Que ia ficar por isso mesmo Não ficou Lembre-se Tudo o que você faz Com crente Você pode ser o melhor crente No mundo Você vai passar No meio do problema Meu Deus Você vai passar No meio do problema Isso Tem os degredos E o mistério do Deus Deus está dizendo assim Ame uns aos outros Como eu vos amei Não mate ele Não fale dele Não destrua ele Não acuse ele Não jogue pedra Nele Porque se você Jogar Eu jogo Você Então quando Alamia chegou lá Para fazer a obra Aquilo que Deus tinha falado Ele também trouxe uma palavra Para o Paulo Que você não queria Ele disse A senhora O senhor O senhor O senhor Mandou falar Para o senhor Uma notícia Não é muito boa Não Mas eu tenho que dar E o Paulo disse Qual é Tá logo Esse rapaz Não é bom Você quer ouvir Não fala Assim que o senhor Para você Você vai padecer Muito por causa Eu não Eu não tenho Para o Paulo Que ele disse Mas agora eu sei Que o justo juiz Vai me coroar Eu sei Que eu tenho A coroa Porque ele Vai me coroar Então o senhor Tem Algo para nós Agora eu quero dizer Para você Não vá para a paz Eu quero dizer Para você Nessa noite Não saia Do escravio Do senhor Fique aonde O senhor Te colocou Aonde ele quer Que você Andava por ele Porque quando A gente sai Da vontade Do senhor E vai procurar A nossa vontade Que era o caso Do sal A vontade De ele É matar Cristal De Damas Aí o senhor Diz Por esse Caminho Que você Não pode Passar Você vai Estarrar E vai bater De frente Com ele Então o desejo De Deus Nos nossos Corações É que nós Possamos Estar Prontos Para quando Deus te procurar Quem é Ananias Então se nós Os ananias Que estão Sumidos Da obra Deus vai Te procurar Deus vai Te procurar Deus vai Te procurar Porque ele Está precisando De você Para realizar Uma grande Obra Um grande Desafio E você Vai sair Embaixo dessas Coisas E vai ficar No trânsito E tanto O mundo Vai falar Que de assim Por isso Por isso que eu estou Falando Ananias Porque muitos Aqui Estavam escondidos E Deus Precisando De alguém Para fazer Alguma coisa Para ele O que você Tem feito Para ele E vou só Vim para a igreja Não salva ninguém Te dar A salvação Está muito Além Da igreja A igreja O segredo Da igreja É nós Nós Provavelmente Para fazer Isso O que a gente Está fazendo Essas irmã Apessoada Cantando Agora Descendo E se manifestando E a igreja Diz assim Que haja salvos Cânticos Línguas Estranhas Glória Aleluia Pentecostes Isso é Mas isso É você Contar O que você Foi lá fora É a experiência De lá É você Se deparar Com um demoniado Lá Jogar aí no chão Chegar aqui na igreja Diz Hoje eu tenho Me conta o diabo Porque Jesus Estava na frente E ele fez Uma grande obra É você Chegar Hoje eu ganhei Uma arma Para Jesus Eu orei Alguém Foi curado Eu fiz um trabalho O que você Fez Para Jesus Semana retrasada Correu uma mocinha Da nossa escola No câncer Ela pegou o câncer De alvário Por 15 anos Eu a acompanhei No hospital Visitei ela Coloquei uma professora À disposição dela Para acompanhar ela E ia formar Agora nessa cor Tem 3 anos Que ela veio lutando Com essa criança Novo vinha a música Nós acompanhamos ela Coloquei uma professora À disposição dela Oramos sobre ela Uma menina velha Com isso Mas ela me sorpreendeu Quando a gente Dizia que ela era No hospital Ela falou para mim Assim Colocatão Eu não tenho Vem de medo De morrer Eu falei Olha A gente tem que orar Porque essa doença Ela é malignia Ela é uma coisa Terrível Só Jesus Pode curar isso E subentendente Ela falou para mim Para a doença Olha Hoje eu preferiria Estar no braço De Jesus A ser curado Fiquei surpreso Com a noção dela Uma ideia de socorro Com uma depressão E depois Ela é depois de Há uns 15 dias Ela apareceu Ela veio a óbito E as meninas Da escola Fez uma homenagem Para ela No curto de ação de graça Ficou uma homenagem Para essa Essa mocinha Que partiu Então meus irmãos Eu sempre falo Olha Eu Deus me deu a oportunidade E evangelizando E eu evangelizo Nessa escola Eu dou aula Nessa escola De mim Eu vou falar de Jesus Eu vou falar de Jesus Eu tenho que falar de Jesus Eu vou falar de quem? Eu tenho que falar de Jesus A minha boca tem Jesus Meu coração tem Jesus Eu vou falar de quem? Jesus Então a Bíblia fala que a boca Fala do meu coração Eu tenho que falar de Jesus E as pessoas sabiam Quando eu conheço Eu sou pastor lá E nem falo Sabe por quê? Porque lá eu sou pastor Ela usou o comandante Diretor dessa escola Eu sou pastor Eu sou pastor Lúcio Então a mamãe Uma vez Ele falava O filho dela Deu um problema Ela falou assim Mas o senhor Podia ver O senhor é o pastor Diga que não Lá na Cris É que eu não sou pastor É que eu sou o comandante Eu tenho que decidir Concordo com o meu regimento Agora se a senhora Diga que o pastor Diga que não Eu vou entrar no mundo Eu vou estar lá E eu vou me tratar Com o meu junto Mas eu tudo posso Não é ser eu Eu tudo posso Aqui eu creio Aqui é regra Para todos Aqui não dá Para me tratar E tem uma coisa Eu sou maduro É ver se eu for Sabe Fique de crente Eu mando embora rapidinho Fique de crente Tem polícia Deu problema Eu estou com esse paixão Aí a mãe Chega lá E eu chico Minha filha foi criada Na igreja Não criou Na igreja Não Tu nem sou Criado A tua filha Tivesse com o meu Criado Já estava Progando Aqui Dava Eu ajudou A menina De 14 anos Falou Se for comemorar Eu vou cachaça Meu Deus Meu Deus Eu acabei Se fingir O meu Criado Aí eu falei Eu escuto Eu digo É uma mãe De volta Aí eu só Eu falei Não Eu gostei 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 E a regra É para todos Eu discurso Outros discurso Eu também O senhor tem Que pra dizer Esses aí Tem que pagar Dobrado Não é Tem que pagar Dobrado Isso aí Isso é Luz Ou é Luz Ou não É Isso é Luz A partir do momento Que a luz Apaga Deixou De ser Luz Daqui Deve ser Luz Não adianta A senhora Chegar E falar Eu creio Que criou Nada Você levou Meu filho Para a igreja É diferente Fez com ele Na igreja Ou você faz Na escola Levou Lá Para o pastor Domestica Essa feira Porque eu Que tomou Daí você traz Para a escola Diz Comandante Educa Meu filho Eu não eduquei Ele em casa É assim Você faz Não precisa Mais responsabilidade Para mim Não Não quero De novo Não sou pai Desse menino Não Meu Também cai Se a minha Trabalha aqui Alguém já sabe Minha filha Estudado Ela vai Comecer Eu falo Você é Minha filha Aluna Igual Os outros Não tem Emolecente Você é a Primeira Que vai ser Excluída Da escola Anda Pia 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 Filha Mas é Aluna Igual Os outros Não tem Esse privilégio Dá trabalho Para ver Suspensão Exclusão Não há Almas Não há É na igreja É na igreja Que o povo Entende o negócio Exemplo A igreja E acha Que o pastor Tem que passar Muito Muito O pastor Só Pastor Tem que ser doido Para ser pastor O negócio É uma loucura Esse evangelho Não dá para entender Esse negócio É ou não é? Então meus filhos A gente está No mundo O cão O mundo Já é maligno O diabo Já passou Essa casa Eita Jesus Está aí Eu vivo isso Dia a dia O sofrimento Das famílias Das cães Dos pais Irmãos Tem que minha esposa Está ali Porque chega lá E eu tenho um coração Gordo Mesmo a esposa O peixe O que vai Eu acho Que os adultos É esposa O que tem As mães Entram lá chorando Travam a minha Arrastão No fim Quero falar Não quero falar Com ninguém Não Não tem que falar Não Não Mas não tem que Falar Que ele Falar Que ele É bom Olha Vou quebrar Esse paradis O bom Não É Deus E ele chega lá E ela chora Bem Oh Eu não tenho O que eu falei Minha mãe morreu O cachorro Me abandonou E eu só Tenho essa criança E eu queria ver O que o senhor pode fazer E a minha mãe O senhor vai fazer o que? Quem marcou o marinho Foi tudo Foi ela Por que o senhor não tem O senhor não tem marinho Por acaso eu sou a morte Para levar A sua mãe Por que eu tenho isso Não posso resolver Esse problema Aí a mulher Chegou Falou assim Falou Falou O cartão Ajuda meu filho Meu filho Você vai ser excluído Eu estou com câncer Eu falei Tô com problema Tem tanta gente Com câncer E eu não posso Fazer nada O que o senhor Não quer que eu Faça o seu câncer Ele disse Eu vou morrer Tudo bem Todo mundo vai morrer Com câncer Sem câncer Só fez Jogar essa puta Em mim Agora O seu filho O problema é o seu filho Não é o seu câncer Não é o maior Que você me largou Que sua mãe por meio Eu não posso O que o senhor Não me ajude Eu tenho mensagem Aqui Me ajude Me ajude Eu não posso Eu não vou casar com você Eu vou subir papel Da sua mãe E nem vou curar O seu câncer Você tem que procurar Uma igreja E quem cura esse negócio É só Jesus Não tem outro meio Quem ressuscita Sua mãe é Jesus Quem pode devolver Outro mal É Jesus Procura Não tem que ir lá Mas posso fazer Esse problema Não resolve Mas não quer ir Para a igreja Não Não quer ir Procurar a fonte Né Ninguém quer ir lá Atrás de Jesus E dizer Olha A partir de hoje Jesus vai resolver O problema Corre para Jesus Não Então o mundo Está desse jeito Todo mundo Chega de problemas Querem jogar o problema Do que Supostamente Acha que pode resolver Eu já tenho o meu Se eu pegar o teu Do outro Eu já tenho que lidar Com o meu Todo dia Eu não vou pegar Dos outros Não Meu irmão É cada um Jesus Só foi bem claro Todo mundo Deixou a dor Cada um Pega a sua Coroa Não estou Pegando Não estou Pegando Onde foi Jesus Pega a sua Cruz Pega dos outros Vai carregando Não Estou carregando Só a missa Leva a sua E tem uma Coisa Que eu Deixar no meio Que a Viu Não recebe Glória Porque a Coroa Vai ser Trocada Pela Coroa Você tem Que levar Ela E depois Se eu Pegar A tua Coisa Enfostar Com Deus Coroa E Sem Nada Só que eu Não quero Porque a Minha Já Eu já Tenho Que resolver O meu Problema Todo dia Assim Carregando Tal Então Deus Precisa De você Mas Precisa De você Com inteligência Com saber Deus Precisa De nós Com inteligência E com saber Do E vocês Têm Que resolver Esse nome O pastor Paulo Me ligou